Não precisa divulgar a live, é uma coisa que eu nunca faço Aqui eles só fazem de dois lugares Ah, já tá um bagunho pronto aqui, né? Ah, não, não tem Não tem a praia Alguém avisa o Svalc, é ele que tá pulando, tá? Ah, tá Svalc, tu que tá pulando, Svalc Ah, eu acho que... Caralho, ele pulou onde ele marca? Que que tem? Ele pulou todo o corpo Parece que eu não vou pular, mano Se eu não pulo tudo tudo Cala a boca, pô Tô divulgando minha live aqui, velho Sou streamer Aí tu faz isso aí a gente perde É problema que seja isso Hoje é um problema, né? Perdendo ponto no seu Aliás, quem tá ligando pra ponto no seu eu Vai beber não Nossa, é menino Lógico que tem aí Enfim Tô maluca, Luísa Você acha que eu sou a Luísa? Você acha que eu peço pra eu cair safe? É uma Grelin Eu vou pegar um Uma Grelin Nossa, mano, é de ferro Ah não, gastei minha bala toda Nesse, seu otário Ah não, gastei minha bala toda Meu, dois não mata ninguém Pode ir Pode ir, Prezi Vai pegar Molin Ô Vesta Ah, Magrelin Lá da puta Arrochando Vai dar o cover Nossa, mano Só lado Nossa, por que que só presidiado? Vai deixar me finalizar? É pra finalizar, porra? Mostra pra finalizar Palhaçada Esse cara é fregassado Sempre é pra finalizar Porra, aí é foda Se quiser finalizar não Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto